Salve torcedor alviverde! Vamos às últimas do Verdão, se inscreva no canal e deixe o like! Paulinho, do Bayer Leverkusen, pode reforçar gigante brasileiro em 2023, o interesse é real. Uma das grandes revelações do futebol brasileiro quando surgiu no Vasco, Paulinho ainda não demonstrou todo o seu potencial na carreira. Contratado pelo Bayer Leverkusen a peso de ouro, o atacante sofreu com uma grave lesão e acabou tendo seu rendimento prejudicado na equipe alemã. Inclusive, no auge de seus 22 anos, o atleta está de saída da equipe, tendo ainda no meio deste ano, solicitado sua saída do clube. A decisão foi acatada pela diretoria do Leverkusen, que agora, busca interessados no jogador. E, apesar de ter como prioridade permanecer na Europa, Paulinho tem grandes chances de retornar ao Brasil em 2023. Isso porque, desde que sua saída do Bayer passou a ser especulada, diversos gigantes do futebol brasileiro começaram a fazer sondagens pela sua contratação. E, apesar de ter um grande carinho pelo Vasco, seu clube formador, Paulinho pode retornar ao Brasil para atuar com as cores de outro time, o Palmeiras. De acordo com informações do portal Lance. E aí o que você acha cabe no verdão?